Da Laikoso pro Gordoso Oh cara, minhas lendeiras, velho, deixa pra vocês, velho Ah, mano, trollei, velho Ah, ganha o jogo aí, logo aí Galera, não façam a Mumu Top Não Mas se vocês querem que eu continue fazendo a Mumu Top Deixa um like É a Mumu Mochila Meu Deus, velho Como consegue ser tão carregado, cara Você é zoeiro mesmo, hein, cara Moleque precisa sair, sai aí, mano Vamos chamar duas garotas pra jogar com nós, né, não O que você acha? Legal Sabe o que é da hora, mano? Eu tenho duas meninas que é engraçado As duas namoram, velho Acho que ia dar um bom vídeo Não, você não falou que ia sair, porra Ih, cara, então, mano Não, acho que você tem que estudar, velho Não, fica aí, então, truta Vambora Como te acessar Cara, que mano, meu Garen, velho Eu nem ganhei, mano Chateado Vai, trouxa Derrota Agora é Ghost Isso é Ghost Agora você vai ter que, mano Se sobrou, sobrou sair, velho Posso ir em Mid, se você quiser Vambora, vamos trocar? Pode Mid aí Tá, fechou É um Brand no Mid, será? Não, Zed Ah, velho Por que esse cara fica pegando Zed, velho, o tempo todo? Mano, achei que vai perder essa partida, velho Os caras vieram muito com o compizinha pra foder a gente Vai chorar? Caramba, Mastery Biorik Zed Brandy Vane Tem time mais apelão do que esse? Caralho, que skin louca, velho Eu nem sabia que eu tinha Caralho, come muita mana esse boneco, velho Opa Já vejo os stars, galera Eu tô jogando com o champion de hoje aberto Eu não tô conseguindo ver agora Mas eu juro que quando acabar aqui Eu vou ver todos Então se tiver a estrelinha aí Manda pra mim Onde é que eu tô? Fudeu Caralho Flechou, já usou o Ignite aqui em mim Eu flechei, mas já usou o Ignite Vou voltar pra base Nossa, tô devendo no banco Não, não, tô parecendo você, truta Tô devendo no banco, tio Surprise, motherfucker Isso, velho Já de novo esse cara tá me batendo assim, velho Sai daqui também Sai daqui NANI O Zed vai passar mal daqui a pouco E o game é sempre assim, guys Me fala que você quer outra Quer outra? Então toma É É Começa a brincar comigo não, parceirinho Que você vai começar a passar mal, tá? Tô sabendo Só isso que eu tenho pra te dizer, meu parceirinho Você tá de brincadeira comigo? Que isso, cara? Mano, que isso? Que? Quê? Começa a brincar comigo não, parceirinho Que você vai começar a passar mal, tá? Não vi Não aguenta mais, Zed não, velho Começa a brincar nessa merda a partir de agora, velho Nossa, ele tá nível 7, velho Tá Oito? Nível 7 O Zed? Morri de novo Não Nossa, eu contei no ele, não sabia Eu boto ele pra correr Que dia foi esse? Desceu, Zed desceu Zed aí, Zed aí Não vamos acompanhar, não Ele tá voltando já aqui pro mid? Pô, vai tomar no cu, velho Ele tá voltando pro mid? Cala sua boca, seu horroroso Você morreu Você morreu, mano Porque você é um bosta Não bota a culpa nos outros, não, velho Pô, vai se fuder, cara Todo boneco que joga na sua linha Sai grosso da linha, velho Nenhum, velho Pega uns bagulho pra não fidar, pelo menos Saúde, doutor Cirque de Soleil Paralho Defeitos? Muitos É, guys Nem sempre a vida é de vitória Desistir? Jamais A gente pegou os malucos smurfando, velho O Zed, ele sabe Se tem uma noção Ele escapa dos meus foguinhos Não, o Zed, mano Também ele é Olha lá, acabou Morri, morri Solado, solado de novo Solado de novo Tem que jogar embaixo da torre, mano Mas ele me sola embaixo da torre também Que tem ult, velho É verdade Eu confio, mano Eu confio nesse Cirilo Que é outra Brosse Tá, o que que eu faço? Na moral Foi os três juntinhos, velho O que que eu faço? Eu estunei Eu estunei um Estunei um O que que eu faço, cara? Eu tenho vontade de chorar Inevitável Caralho, Mastery Como é que tá, mano? Derretei no torre O cara me daivou Ele ficou tomando quatro hits da torre Agora, velho Bom que eu critiquei, hein Caramba, hein, mano Sem dedo Porra Vai, vai, vai Mula Que isso, William Ele com o Geralto Ele com o Geralto Ao infinito E além Rapaz, o bagulho é louco Vamos brigar, vamos brigar Vamos brigar, vamos brigar Vamos brigar Pega esse cara, pega esse cara Olha as costas, olha as costas Nossa Nossa Já era Ninguém consegue fazer nada contra ele Ah, acho que o Zingade mata Joga ele, joga ele Não ganha de tribunal do seu, não Zingade Ih, mano Matou, 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 matou Matou, matou, matou God Caralho, o Vlad Mecânico Ele não me decepciona, velho Na moral, mano Esse moleque não me decepciona, velho Mano, vamos esperar Acho que leite pênis dá, né, velho Ele tá quietinho Ele tá na dele Tô gostando Esse maluco aí tá quietinho Mano, ele tá conseguindo o zóio, mano O Vlad Mecânico vai carregar todos nós, mano É verdade Ah, mano Eu tô acreditando que a gente vai conseguir ainda reabrir, velho Vou te falar que carregar essa aqui não vai dar, não Não vai dar, não? Sem carregar Vai ter que ter todo mundo junto, velho Olha os caras aqui Vamos pra cima dele, ó Vai, filhão Boa Vai, vai A gente matou os boss Vai, dragão, velho Vai, dragão Vai, vai, bocal, bocal Vamos ver se esse cara tá dando gosto, não Se eles vier, porque, mano, tá dando gosto Caramba, os meteoros de Pegasus, viado Tô dando gosto, não Que isso, velho Muito, né, mano? Caralho, boa Vamos, dragão O quê? Ai, gente, que eu vou te fazer, perdão Tá louco Onde que ele tá, o Zed? Vou pegar, vou pegar, vou pegar, vou pegar, vou pegar Vou pegar, vou pegar, vou pegar Vou pegar, vou pegar um, dois, três e Yoga Fire Segura o dragão, truta O maluco tomou um olé aqui no bote Agora ficou o tempo desconcertado, meu parceiro Acho que eu sou, acho que eu sou William Gordox Com a boca, velho Me respeita Eu sou um cara de muita história dentro do League of Legends, velho Tônico que zerou long, que sou o Gordox Exatamente Eu zerei o long Descrição Na descrição tem o dia que eu zerei o long Peraí, galera Tá bom Caralho, galera Que isso, velho Galera Matei tudo Tô muito bem, velho Caraca, que houve Tô em camisa, tô em camisa Nós cobramos, nós cobramos Vamos cobrar, vamos cobrar Vamos cobrar Olha a velocidade, olha a velocidade que eu tô Eu tô puto Olha aí, olho no lobo Foge não Vou botar Ah, né, velho Cleio, parece psicopata Delão, não vi o que você fez, mas beleza Não, não vi Vou ter que ver no replay Xampola, põe no replay, por favor Não, não, não Ele correu em mim Ele correu em mim Eu dei o quê? Ele deu as olhas Ele correu em mim Nem fodendo Não acredito Sim Mas eu queria ignite, né, troto Eu queria ignite Vamos tentar Nossa, aí eu tô Eu tô indo, eu tô indo aaaaaaaa Oi! Oh oh! Novatinho! Mais um muito novatinho! Boa. Cara, pra pirar meu fã é fácil, você... Entra aí, dá follow e aí já tá dentro, meu parceiro. Peguei, peguei, peguei... Ai, ei, caralho, eu tô aqui antes. Acho que a gente tá dando o over, hein, mano. Vou voltar pra vocês compras item. Vem! Vá lá, Walter Pérez! Mano, na moral, Vlad Mexeric, você viu que play nós fizemos juntos? Que mecanicamente nós somos bem apurados. Eu assusto os caras, ó. Vou assustar a Vennie aqui assim, ó. Vou abrir o suvaco, ó. Abri o suvaco, ó. Ela tá assustada, ó. Ela tá assustada com o meu suvaco, ó. Vem Camille, vem Camille. Ó, abri o suvaco, ó. Tô com o suvaco aberto. Eles tão assustados. Vai, mano. Vou abrir o suvaco, abrir o suvaco. Vou abrir o suvaco. Nossa, é só o Shader aí, mano. Pera aí, deixa eu tomar minha droga aqui. Lu, tomei no cu. O Zed vai militar, o Zed vai militar. Voltei. Vou pro top. Vou só jogar de Sheilong, na moral, velho. O boneco gostoso da pode jogar. Opa. Nossa, velho. Como a gente vira esse jogo? Eu não tô acreditando, meu. Eu tô lutando. Caramba, como eu não tô acreditando, guys. Que voou. Oi. Eu vou chegar aí. Eu vou chegar aí Voando. Eu vou chegar aí Voando. Tô preso. Ah, eu cancelei! Errei tudo! Tocorro! Errei aqui a skill Tô fazendo sua prima aqui Ih, caralho, não deixa ele vir, não Caralho, o cara vai dar um Q em mim, velho Caralho, eu consegui banda Ah, a redenção não estourou em mim, velho Nunca diga nunca, irmãos Nunca diga nunca, irmãos Nunca diga nunca, parceiro Ah, mano, eu queria que vocês levassem Nunca diga nunca Fala aí Boa, gostei, gostei Galera, deixa o like aí pro menino aí Vou até dar um like aqui no Cirilo O menino tá doente O menino tá doente